Música Vou fazendo amor com oito pessoas Mas meu coração vai ser pra sempre teu E o que o corpo faz a alma perdoar Tanta solidão quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho e me sente sem ser E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde com o tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que a moça se mete depois do prazer Fica dentro do meu bem, sempre uma saudade Só pensando do teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é seu nome que eu chego Posso até gostar da escola, mas é a Brahma que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho e me sente sem ser Emoção foi embora e a gente só perde com o tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que a moça se mete depois do prazer Fica dentro do meu bem, sempre uma saudade